Minha vida quebrada, todo mundo me acalhada É bom de mar, ô luá, ô luá É de fulgando na segunda-feira Ô luá, uma canção de terceira Pra saudar os campeões da favela Eu sou da Lira e meu povo é sentinela Laroyê, laroyê, laroyê É poesia na escola e no sertão A voz de um povo, profeta das culturas Tantas escadidas desse chão Laroyê, laroyê, laroyê As negras que vem aqui eu caminhar A meia-noite, todo o sol não foi a ser Pra continuar Laroyê, laroyê, laroyê É para, ô, é para Só na intrusa, a esperança acendeu Primeiro povo, grande filho sou eu Cada queixo, eixo, tudo quer ou dará Levará, ô, ele levará Cada intrusa, onde a força, seu aneliz Que vem o pé desse povo, que vem o pé desse povo Boa noite, força Boa noite, moço Aqui na terra é nosso tempo de ver Fala pra gente, é terra Paísca da chamaça de mar Mas vira com dois que irá acompanhar O mar de beber Cabo do André e o mensageiro As mãos de risco, o tempo do guerreiro Revence com o maio, eixo, tudo quer ou dará Eixo, de quatro a gente liga nos outros Eixo, de quatro a gente liga nos outros Preciso com o cabelo do sol Preparo o paqueiro, e o meu axé Eixo, cadeira sem saia, chá e a nua Quero fazer da barulha, se era para vaciar Seu ser calando, tá entrosinada Música 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 Música